Fala aí rapaziada, quem fala é o Yuki da Immortals. Vou passar algumas dicas pra vocês, pra quem tá começando e pra quem já tá querendo ingressar na carreira de ProPlay. Você que tá começando agora no jogo e não conhece, o jogo é bem diferente desses jogos de tiros normais, então requer um conhecimento de mapa e um conhecimento de cada operador. A dica número 1 é você entrar no caça-terrorista, que vai ser jogado contra os bots do jogo, você vai treinar a sua mira e vai acabar conhecendo os mapas. Dica número 2, o Rainbow Six é feito de classes, de personagens. Tem a classe atacante e a classe mais defensiva. Se você quer evoluir, você escolhe a sua classe e procura saber sobre o personagem, sobre o gadget dele, sobre o especial dele, sobre o recuo da arma, isso já vai fazer com que você evolua. Uma outra dica, se você admira algum jogador profissional ou gosta do estilo de jogo dele, é assistir os vídeos, assistir as lives e tenta absorver o máximo do estilo de jogo, como a pessoa joga, como é a comunicação, que isso vai fazer com que você vá evoluindo durante o jogo. E nada mais é também do que jogar com a equipe, né? Eu acho que o Rainbow Six é um jogo que requer a união dos jogadores, então junta seus amigos, junta seus colegas lá e monta uma line, monta um time, vai brincando na ranked e vai evoluindo. Eu acho que essas são as dicas. É isso, galera. Se você quer saber um pouco mais sobre o Rainbow Six e dicas, acompanha lá no versusvs.com.br. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho